Glória! O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Glória! O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta com os almas e não deixar receber o nome de Deus. Além do que estar. O meu Deus se movimenta o som da adoração. É muito forte o toque de som. Declina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus. Ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer. Pra seu povo entender que meio ao silêncio está. Se ele está aqui. Tem glória dele aqui. Me chama ele aqui. Sua resposta é correto. Vou cantar. Que tudo que é mentira. Ele está escrevendo. Não sabendo. Deixa eu adorar. Ele está aqui. Tem glória. Falta em que cair. Não pode ser mentira. Ele não se movimentar. E não reconhecer. Se não me compensar. Que só a Deus. E toda a Deus é seu. E outro igual. O que a Deus é ter os olhos. E também chegar. Era sua volta com os almas. E também chegar. Receber o nome de Deus. Porém o fundo está. O meu Deus. Se movimenta o som na oração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra te escutar. O meu Deus. O meu Deus. Ninguém consegue descer. Se ele não quiser. Aqui descer. Mas o meu Deus. Até que eu venho. Há um silêncio. O meu Deus. O meu Deus. Apenas de seus ouvidos. Apenas de seu? Em cima com os almas. Apenas de seus pecados. Apenas de seu? Os aleluia. Apenas de seus orações. O meu Deus. Sim. O seu Deus. Em toda a terra e céu E outro igual não há 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 E abre o nome do Deus E ele está aqui E agora dele é aqui E agora dele é aqui O arrasta ao juízo O arrasta ao juízo Quem é o meu coração E ele é um coração É no arrasto ao juízo É no arrasto ao juízo É no arrasto ao juízo Que não é conhecimento Seu campeão do bêstia, que só Deus em toda terra e céu, e onde vai o lugar. E onde vai o lugar. Amém. Amém.